E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora vamos continuar com a nossa série de Astroneer E bem galera, seguinte, neste episódio nós temos que encontrar compostos, resina e coisas para a gente construir estrutura Porque cobre e tal, não adianta eu ter cobre, lítio, essas paradinhas para construir essas ferramentas se eu não tenho lugar para colocá-las, certo? Enfim, agora a gente vai tentar realmente achar esses recursos para a gente continuar expandindo E bem galera, não vai ser tão fácil né, porque todos nós sabemos que é bem complicado a gente sair aqui né, do esquema Na verdade, primeiramente, eu já vou vir aqui na caverna, o jogo está meio que tendo as travadinhas porque eu estava com o jogo minimizado meus parques Sério, esse jogo, esses jogos de geração procedural, quando você fica com ele minimizado muito tempo, ele vai recarregando o mapa, tá ligado? E aí ele meio, vai travando né, vai dando aquelas travadinhas É porque, eu estou vindo aqui, porque primeiramente eu acho que eu, olha, dá para me bater Vocês viram, o meu cara bateu mano, ele deu um soquinho no ar ali Eu pensei que tinha composto aqui, mas não tem não Ok, então Tá, deixa eu pegar aqui o oxigênio aqui, bonitinho Aí, beleza, deu um stack Tá, eu não vou pegar esse ilumínio aí, tá? Deixa ele bem, bem bonitinho Porque agora eu preciso de composto Então a gente tem um stack de oxigênio e um íon de energia, não é mesmo? Eu estou vendo que tem alguma coisa ali E eu ainda estou interessado em saber o que tem no topo daquela montanha ali, velho Tô, tô assim Ué, o que tem ali? Pera aí, é energia isso aqui? Aparentemente sim Eu vou pegar, tá? Porque energia vai ser interessante para a gente pegar os recursos mais rápido Estou vendo também que tem um negócio de oxigênio ali, não sei se vocês estão observando Estranho, eu nunca achei energia assim, não Tá, agora eu tenho um monte de stack E eu vou pegar esse oxigênio Vem aqui, meu pequeno amigo Isso, pode encher, mano Enche os stacks aí Beleza, deu para encher Ah, que composto, caramba Eu estou aqui, né, boiando Nossa, deixa eu pegar aqui o oxigênio O composto aqui do meu lado Tá, real Pelo menos composto, esse resino Você acha em abundância na superfície mesmo, né? Isso é bom pra caramba, velho Tá, meio que sobrou um composto aqui, mano Ok, então eu vou fazer o seguinte Tá vendo que tem um negocinho de oxigênio acabando ali? Eu vou esperar ele acabar e vou pegar esse esqueminha Pronto, vambora Correndo aqui Ah, tem mais composto aqui? É, tem Tem composto pra caramba Então, beleza Está bem perto da base, né? Isso é bom Então, chegamos Podia ter como pegar oxigênio aqui e armazenar, né? Tá, deixa eu ver aqui, então, o que a gente pode fazer Deixa eu ver aqui Composto, composto Tá, tem como a gente fazer um assento Que eu não sei pra que é Um painel solar que... Ah, é legal, mas, né? Whatever Armazenagem é bom A tribula que a gente já fez Ah, o grande fato é que a gente precisa de resina, mano Na verdade, pra gente expandir, tá ligado? Aham... Acho que não adianta a gente fazer esse esquema Na verdade, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou vir aqui Vou pegar e colocar um painel solar Aí você pergunta Caralho, mas pra que, Kratos? Porque o painel solar, ele é um recurso renovável, tá ligado? E vai dar pra eu encher a energia da minha impressora 3D Sem precisar do gerador O gerador precisa de recurso pra queimar, né? E gerar energia O painel solar não É tipo um turbine óleo Funciona de boaça Aí, ó Tá vendo? Então esse gerador, velho Por enquanto ele vai ficar meio inútil, tá ligado? Vou deixar ele ali, ó Vou deixar ele soltinho ali Porque, de fato, não vai prestar muito pra mim, não E também tem aquele esquema de armazenagem Verdade Esse esquema aqui Acho que eu vou pegar aqui e vou fazer ele também Vamos ver como é que funciona Tô afim de Descobrir as coisas do jogo Acho que eu vou ter que colocar em dois desse aqui também Aposto É, de fato, ó Ah, nossa Cabe um monte de coisa, na verdade Pensei que era só quatro coisas Mas não é Cabe um monte Caramba, isso é muito bom Então agora tem como eu colocar isso aqui na função Ah Agora sim, moleque Tá, eu vou deixar Eu vou pegar meus recursos Vou deixar ali que fica muito mais organizado Na Morales Inclusive, eu acho que eu vou Refinar os meus recursos Pra ser bem sincero Tá Encheu Porque agora que a gente tá cozinhando eólica, né Ela vai recuperar com o tempo A energia Tá, a gente tem energia aqui Vou deixar essas coisinhas aqui Vai Aí, ó Eles ficam Armazenados aqui mesmo Nossa, isso é bom, hein, mano Isso é tipo Caramba Caramba Tá, vou deixar um espaço vago ali No No esquema É, mas de qualquer forma Eu vou precisar mais disso Com certeza Eu vou precisar de mais composto Pra fazer mais armazenagem Eu vou usar muita armazenagem Eu estou vendo Eu sou o tipo de pessoa Que estoca muita coisa Tá Eu tô vendo que tem composto ali Só que eu preciso de resina, né Cara Isso é grande verdade Eu preciso de resina Pra Eu expandir ali E ver que é mais que eu posso construir de estrutura Não é mesmo Resina a gente viu Que a gente não acha, né Aí o mapa gerando A gente não encontra no subsolo Resina Eu pelo menos não vi Nada de resina Então com certeza Resina a gente Aqui, ó Achei Easy, my brother Easy Nossa, tem muita resina Muita resina Ah, a mina é gigante de resina Pô, é que eu tô cheio de negócio aqui De energia Daí dá pra ir pegando sem parar Eu vou tentar Nossa, vai ficar uma cratera gigantesca aqui, mano Já aguarda Nossa, olha isso Ficou dois negocinhos ali de resina ainda Que eu não consegui pegar É, acho que Problema de resina a gente não tem mais E tá vindo uma Tempestade de areia Holy Fucking Shit Você começa a atacar de novo Pedra, velho Fudeu O pior é que eu fico lento, velho Nossa, olha isso Ah, mano Você tá de zoeira, velho Eu vou morrer, mano Ah, não Ah, velho Essa tempestade de areia Chegou na hora muito ruim, mano Ah, não Nossa, eu tô aqui do lado, mano Não, aguenta Ah, eu morri do lado Meu Deus do céu Mano Eita, porra Que isso, velho Acertou uma pedra no cara? É isso mesmo? Foi pro lado de cá, ó Aqui As pedras me acertam Elas me matam De verdade mesmo É, eu vou ter que ficar aqui dentro Enquanto essa porra não passa As pedras Elas não tem coração não, parça Acabou? Acabou Tá só Tem que precisar de areia Caramba Foi só uma pedrada na moleira, moleque Não deu nem tempo de pensar Que fim Oh, meu Deus É difícil pegar essas coisinhas Isso Pronto Temos resina Alavante aqui agora Tem como Ah, tem como Ah, tem como refazer Isso é bom, mano Tá, eu vou Refazer aqui Colocar uma resina aqui Aê Aí aqui agora a gente tem A impressora Que a gente já tem Pesquisar Que deve ser interessante Que é só dois compostos É bem fácil de fazer Função a gente já tem Angar de veículo Isso aqui deve ser muito interessante, cara Vou fazer depois Ah E depois a impressora Então, beleza Eu vou tentar fazer aqui agora O pesquisar Então, tá E a resina Agora eu não vou precisar Porque, enfim Eu tenho resina pra caramba Pra minerar lá Eu até deixei um monte de resina lá Parada E Agora a gente precisa de composto Onde tem composto mesmo? Eu lembro que tinha composto É aqui, ó Aqui tem composto Bem do lado aqui Então a gente vai pegar composto Vai fazer esse esquema de pesquisar A gente vai ver como é que funciona Depois eu vou Pegar o esqueminha de De veículo, mano Porque lá deve ser da hora pra caramba também Cara, veículo deve ajudar muito Nesse jogo, na moral Principalmente se o veículo Tiver um suprimento de oxigênio Tá ligado? Nossa Você pode ir De grandes distâncias De boassa Mano Eu tenho energia estocada aqui, mano Por que que ela não tá usando A energia que tá estocada? Oxi Oxi Tô entendendo esse joguinho não Tá, eu vou voltar aqui Só pra deixar os negocinhos aqui Isso Faz Boost Ok Temos um esqueminha de pesquisar Então Como é que funciona isso Ah, dá pra construir mais um ali Maravilha Tá sem energia Precisamos de energia Então vem pra cá Placa solar Tá de noite, né Então não vai funcionar Óbvio Mas aqui, ó Agora a gente tem como construir aqui também Eu vou tentar construir aqui, mano Daí a gente já deixa prontos projetos, saca? Tem que Isso A gente coloca as duas resinas Então a gente já tem impressora A gente já tem o negócio de pesquisar A gente já tem função Só falta o hangar Que é dois de alumínio Inclusive Eu tenho dois de alumínio Então eu já vou conseguir uma vez Olha, o progresso nesse vídeo aqui foi muito bom, mano Foi rápido demais Faz Tá, e eu preciso de energia também Nossa, eu vou precisar de uma Pelo menos uma placa solar Uma mãozinha de aula Aqui em todas Pelo menos Tá, o que que eu faço desse hangar? Não sei Eu preciso de energia, né Pra saber Eu vou fazer mais um composto Composto não, né Mais uma placa solar aqui E também seria interessante eu fazer bateria Só que eu preciso de lítio E eu não sei como é que faz I'm sorry Aí eu vou pegar esse painel solar meu Vou Na verdade eu precisaria de pelo menos mais dois, né Colocar um aqui e outro lá Eu acho O pior é que a gente tá sem energia solar, então Não vai dar pra fazer porra nenhuma Eu vou colocar ele aqui por enquanto Beleza Aí Tá enchendo agora Tá Não, eu não quero fazer isso Ah, eu acho que eu já sei Pra que que serve esse negócio de pesquisar, parça Ah, eu sei sim Pra que que serve Eu não sei se vocês lembram Mas a gente tinha um A gente achou um artefato no outro episódio Foi no último ou no penúltimo Enfim, a gente achou um artefato, mano Foi no último, exatamente E Eu tenho certeza que aquela porra é pra pesquisar Mano, tá muito na cara, tá ligado Tá muito na cara Que aquilo lá é pra pesquisar Nossa, velho Olha isso, mano Caralho Nave auxiliar Quadriciclo Eu acho que o quadriciclo seria mais interessante pra gente agora, né Precisa de composto pra fazer Tá, com certeza Ele não vai rodar sozinho Com certeza Ele vai precisar de algum combustível Ou alguma coisa Eu tenho Mano, eu tenho Eu sei como é que esses jogos funcionam Seria muito bonito, né Se a coisa funcionasse assim Ah Beleza Construímos Agora tá funcionando De boassa As coisas não funcionam desse jeito Meus amigos Tá, deixa eu pegar um pouco aqui de composto Eu vou tentar fazer que é quadriciclo Pelo menos fazer, tá ligado Pra ver como é que ele funciona Vamos, vamos, vamos Só mais um pouquinho Aí, completei o stack É, acho que já dá pra fazer E eu já tenho energia É uma placa solar que eu coloquei Mano, o cara tá deslizando Olha isso Aê Bonitinho E agora Pum Faça o quadriciclo Com certeza Ah, eu tenho umas células de combustível ali É verdade Eu peguei umas células de combustível Então temos o quadriciclo Ah Agora eu sei pra que que serve o assento Serve pra colocar nessa porra Não é mesmo E eu tô vendo aqui Ah, ele enche de energia Tá, deixa eu pegar esse pernil solar Que eu vou colocar ele ali, ó Por quê? Porque agora a gente vai fazer o assento Cadê o assento? Agora faz todo sentido do mundo, mano Essa boneca desse assento Meu Deus do céu A gente produziu item pra caramba já Aê Vem comigo, parça Alô, 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 alá, moleque Como é que é, TAB? Ho, ho, ho Ah, moleque louco, hein Mas como é que funciona o oxigênio, o suprimento de oxigênio dessa porra Não sei Caramba, velho Nossa, dá pra ir muito longe com essa bosta Que isso, velho Tem vegetação mesmo, mano Que da hora, velho Eu não sabia Parece que tem vários Vários tipos de clima O mapa tá gerando Enquanto eu tô dentro do negócio, ó Meu oxigênio fica cheio Então tem como eu viajar longas distâncias mesmo com isso aqui O problema é que lá vai usando energia pra caralho, né Que merda é essa? Ah, é bagulho de energia Mas eu não vou pegar, não Deixa eu voltar, mano Tô com medo de Mano, olha aqui, tem uma caverna Só não quero cair nela Por favor Mano, é muito estranho O piloto é estranho É... Tipo assim, dá pra ir um bocado longe Mas não é um negócio muito insano, não Tá ligado? Como é que eu coloco ele dentro aqui do hangar? Ah, aqui, ó Tem que dar uma res... Na verdade, a frente dele é pro lado de cá mesmo Não, calma aí Meu Deus, é muito estranho Acabou a energia Holy shit Será que dá pra empurrar? Não Calma aí Eu tenho uma célula de energia Mas ela não funciona Tá ligado? Será que dá pra me colocar um gerador? Nossa, é verdade, cara Calma aí Ah, não dá Seria muito OP, mano Você bota um gerador no carro, tá ligado? É o motor, literalmente, né? Aí, de fato, seria o motor, né? Porque aqui não é o motor Aqui ele só... É, na verdade, ele tem um motor elétrico Mas ele não gera energia, né? Seria um gerador, geria energia pro motor Meu Deus Então, eu devia ter pego aquela energia lá Mas, enfim, galera Agora, então, o que eu quero fazer, mano? Eu quero pegar aquele artefato, cara Eu quero pegar aquele artefato pra trazer aqui pra pesquisar Que eu tenho certeza que aquela porra fica aqui Certeza, moleque E também pegar um pouco de energia pra tirar o quadriciclo dali, né? Que agora ele tá travadão aqui Mas, enfim, galera A gente vai fazer isso no próximo episódio É... Cara, muito da hora, velho A gente conseguiu ter um avanço muito grande aqui nesse vídeo Construindo, basicamente, todas as estruturas que tem disponível pra gente aqui Agora, né? É... A gente já construiu tudo que tem aqui, não já? De menos a bateria, né? É, de menos a bateria A gente já fez tudo, já Inclusive, eu acho que a bateria seria muito útil, cara Na moral Mano, por que que tá falando aqui? Não tem nada, meu parça Mas, enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não esqueça de deixar seu like Ajuda os seus favoritos Ajuda também a curtir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Existem nas computadoras que são muito importantes É isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Valeu, até a próxima Fui!